Muito obrigado. Temos aí, Net Out of Shield, F-Shield, tentou o Grab, oh, ele tomou um Grab, que coisa mais baluca que esse Grab é. É, fica muito tempo, né? Muito ativo. Pô, o Dope conversando com uma grande vantagem aí, mas a gente sabe que o Zard tem um combo game explosivo, pode vir um... É, vamos ver se o Dope tá esperto nas... nas shenanigans, né? Bom Spot Dodge. Olha esse downer quase levando, mas... O Dudes ali conseguiu usar um Flare Blitz pra voltar pro stage. Flamethrower tirando a... a fruta da mão do Dope ali. Agora tomou um Back Air. Quase tudo igual que o Power do Charizard a gente já conhece. Então, vamos ver como é que o Dope vai sair desse Dead Trap. E o Dope, assim, ele... é um ex-Pokémon Trainer Man, então ele vai conhecer um pouco da Match Up, ele vai saber o que fazer. Não vai dar Over Commit demais no Charizard, mas tem um Up Smash ali e acabou tomando um Death Attack. Situação complicada, bota o Led Trap, o Dudes procurando Up Smash, bom Spot, bom Air Dodge do Dope. E o... Olha o Bell pegando perfeitamente esse noutrigerante. É, e o Pac-Man, o Dope tava comentando ali que as principais desvantagens do Pac-Man são, com certeza, os owners que tem projéteis mais rápido que o dele e... é um Rush Down, né? É... Como que chama? É... Desjoint, porque até... Ah, isso com certeza. É, pois é. O Pac-Man, ele tem uma frame data de Boxing Close Range absurda pra um personagem que é definido também. Como o Zoner, né? Como o Zoner, certo. Nossa, mas um Over Commit ali por parte do Dudes, que o Dope perdeu o Punish. Perdeu o tempo dele dar o Get Up e o Get Up é intangível. Uhum. Acaba aí que tá numa situação aí... Bom Smash pegando esse Fera ali. Perfeito por parte do Dudes, mas ele ainda tá atrás aí, tendo que correr um pouco atrás do topo pra diferença. Olha, bom parte do topo e um Footstool, não sei se foi intencional pra pegar mais uma vez o Gallagher. É, o Gallagher ali que passou pelo Fire Breath, né? Muito, muito porcentagem que dá. É. E esse trampolim aí que é cabuloso no meio da... Não sei se vai conseguir esse Punish. É, o Flare Blitz manda muito longe, apesar do Pac-Man ser razoavelmente rápido. Ele não é tão rápido assim pra pegar. Uhum. Vamos ver se vem a laranja agora. Controle total aí do Dope aí na fase, né? Tentou um Tech Chaser ali com F-Smash pegando o Tech Neutron. Uhum! Um Flare Blitz dando um comeback absurdo que bate pro Dudes. Eu senti esse Fire Blitz aí na onda do Wonder Wing, fraga. Do nada veio assim... Mas assim, o Wonder Wing teria perdido pra aquele grab, porque é bem ativo. É, teria perdido sim. Eu não sei se o timing foi perfeito pra passar do grab ou se... É, foi bem on point ali certinho. Nossa, mais uma vez pegando o Dope ali no ar com o seu back air. Tentou pegando um Smash ali no frame. O Dudes ainda tá procurando... Nossa, mas ele... Cadê o último? Spikes, a Blast Zone, ela começa mais cedo. Aham. O trampolim tava abaixo da Spike Blast Zone. Aham. Ele morreu antes de encostar na mola. De encostar na mola. Entendi. Exatamente. E por causa disso, um a zero por parte do Tudes. Que... Que down air perfeito. E foi três cabeças, hein? Não. Não, não, não. Teve o sino, teve o sino. É. Dudão aí mandou a brava com seu Charizard. Pois é, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas eu acho que o trampolim tava no vermelho já também. Aham. É, aí ele só quebra... Ah, ele tava no vermelho, com certeza. Pois é, então mesmo que ele... É... Conseguisse cair no trampolim, ele ainda ia morrer. Ele ia quebrar, né? Ele ia só cair pra morte dele, né? Mas ele só desapareceu, né? É, ele só foi direto aí. Por isso que eu achei estranho. Vamos ver se... O Dope tá ponderando ele pegar o seu Joker. Vamos ver se vai vir no Joker. O Select tá bem pertinho dele. É, vai vir no Joker. É, vai vir no Joker. Estudantezinho lá no Universitário, de Medicina. Hahaha. A própria estudante de Medicina. Ih! Small Battlefield, ele quer fazer seus contos com um pouco menos de espaço cruzar, de escapar com o Flare Blade pro outro lado da Stage. Uhum. É, vamos ver agora porque... A gente viu que... Um techchase com o Nery ali na plataforma. O Dudão segurou bem o último estoque dele lá, né? De 150 e tantos por cento, então... Tá esperto o garoto Dudão. Bom grab ali. Fer. É, tá razoavelmente empatado, mas a gente sabe que... Déficit pro Charizard não... Às vezes não significou muita coisa. Exatamente. Cold throw. Flare Blade pro outro lado da Stage, mas o Dope não conseguiu punir de novo. Que era isso que eu achei que ele tava querendo com um Stage menor. Uhum. Mas chegou muito perto, talvez ali se ele tivesse dado um Short Hop e um Fer. É, tentou hop e é. Uhum. Mais uma vez o Flare Blitz. Um Dudão acertando vários Flare Blitz, mas dessa vez o Dope tava com muito pouca porcentagem. Ok. Mais um grab off stage. Back throw. Oh, back. Eu achei que ele ia usar um back turn. Não usou. Vai igual aí em porcentagem, mas a Stannick está na jogada. Tá vivo ainda. Vamos ver se o Dope reage a opção de get up. Um counter. Perfeito. Cobrindo esse upb ali. Tava esperando já. Já vai fazer as suas trocas aí. É, o Dope não quer nem saber de esperar ele cair no Stage não. É. Então trocou, trocou, vem pro pau já. Vamos lá. Controle aí total do Dope do Stage. Um bom drag down, mas não conseguiu confirmar. Um grab ali. Um dois up smash. Não, foi um up air e depois um up smash. Perfeito ali em cima da plataforma. Muito difícil ficar embaixo do Charizard. Ele tem opções boas acima dele. O Fly também é uma opção boa. Ainda mais que tem a Armor, né? Uhum. Ah, ele tinha um pull ainda. Eu achei que ele tava sem. Deu, né? Cumpriu o spot dodge e o pulo também. Cumpriu o spot dodge e o pulo. Perfeito. Mas vem o arsene. Tava esperto ali o do down pra pegar as duas opções. E agora o papai arsene vem aí com o seu poder de ataque. Mas a porcentagem está favorável pro... Olha que 2 frame. Belíssimo. Belíssimo o 2 frame pegando o stop. Então tá um fire, cara. Um up smash. Topo tentando aterrissar. Tentou um ner. Up tilt. Cara. Situação complicada. Um flare blitz bateu na led. Vai vir. O down air não acerta o sweet spot. Pega só o primeiro hit. O topo queria muito finalizar essa kill. Ia dar uma chance pra ele voltar pra esse jogo. O Dudão tá depois de ter pedido pra feiras foi o Charizard lá do oeste indo pro... O trem lá do... Não decou. O que que foi? Caralho. O Dudão foi o Charizard pra treinar com a mulherzinha lá do Charizard, cara. Rapaz, é. É. É.